A peça está muito boa, gostei bastante mesmo. Teve os momentos todos essenciais, não foi muito longo também. Foi a primeira vez que fiz uma peça de teatro assim ao vivo e acho que o enquadramento foi lindo. Parabéns. Gostei dos diálogos e gostei daquele final sem... Que é mesmo assim a vida, não é? É a aproximação à realidade. Legenda por Sônia Ruberti